Eu quero ler com vocês um salmo, 126, um salmo muito lindo, e fala para nós coisas preciosas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Do verso 1 ao verso 4, nos diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros nos desertos. Vamos orar. Paz, deixe-a ouvir ela pela Tua Palavra. Que ela ache lugar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel foi escravizado na Babilônia. 70 anos eles ficaram ali. Eles sofreram e perderam tudo. A Bíblia fala que quando eles foram escravizados para a Babilônia. Isto está escrito em um salmo. Eles penduraram os seus instrumentos nas águas. E eles falaram como nós poderemos cantar e louvar a Deus. Como poderemos ter alegria se estamos aqui no meio de uma terra estranha, presos como escravos. Durante 70 anos aquele povo não tinha direito sobre as suas próprias vidas. Foram 70 anos de sofrimento para eles. Foram 70 anos de sofrimento para eles. Depois do tempo do Egito. Foi o cativeiro mais longo que eles tiveram. Desde o tempo de escravizados no Egito. Eles nunca mais tinham sido escravizados por outro povo dessa forma. Isso para eles foi muito duro. Mas um dia eles foram livres da Babilônia. E eles voltaram a sua terra para reconstruir a sua cidade. E eles voltaram para o seu torrão pátio para reconstruir Jerusalém. E agora ao invés de sofrimento eles estavam alegres. Eles tinham alegria. E eles ficaram como quem sonha. E foi aí que esse salmo foi composto. Foi nesse contexto que esse salmo 126 foi composto. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião. Quando o Senhor nos faz voltar a nossa terra. Quando o Senhor nos faz voltar a nossa terra. Nós ficamos como quem sonha. Aquele povo que tinha perdido a capacidade de sonhar. Aquele povo que tinha perdido a capacidade de louvar e de cantar. Aquele povo que tinha perdido a capacidade de louvar e de cantar. Eles agora vêm restaurando todas essas emoções e sentimentos. E eles falam assim. Nós estamos como quem sonha. A nossa boca se enche de alegria. Nós não conseguimos mais nos conter. Nós ficamos rindo à toa. E isso é tão contagiante. Que até as nações ao nosso redor percebem isso. E essas nações dizem. Olha, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. E eles falam realmente grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas é interessante que eles ainda terminam fazendo uma súplica, uma oração. Apesar de estarem como quem sonha. Apesar de estarem felizes com tudo isso. Eles sabem que algumas coisas ainda precisam ser restauradas. E eles então fazem essa oração e dizem. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, restaura aquilo que precisamos ser restaurados. Como o Senhor faz brotar a água em um leito seco. Na versão atualizada de João Ferreira de Oveira. Ele diz assim. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negeri. E isso é muito importante quando nós lembramos e sabemos o que é o Neger. E então é importante saber o que o Neger é. O Neger era um rio que durante o período de seca ele sumia totalmente. E o Neger era um rio que durante o período de seca ele sumia totalmente. Lembra muito lá no nosso país a região do Nordeste. E na época da chuva realmente brotava um rio maravilhoso. E na sequência desse salmo nós temos uma palavra muito interessante que fala que aquele homem que sai semeando, jogando a semente, ele sai chorando. Porque na região do Neger, quando chegava a hora de semear aquele homem, o pai da família. Ele pegava o seu saco de sementes. Aquela semente poderia servir para alimentar a sua família. Ou para ser semeado naquela terra. Ou para ser semeado na terra. E o interessante é que quando ele semeava. Ele semeava em um período que ainda não havia chuva. É por isso que a Bíblia fala que quando ele saia jogando a semente, ele saia chorando. E é por isso que a Bíblia diz que quando ele sai semeando, ele sai semeando. Porque ele jogava naquela terra toda a sua esperança. Porque ele jogava naquela terra toda a vida que ele podia trazer à sua família. Porque ele colocava naquela terra toda a vida que ele podia trazer à sua família. E aí a Bíblia fala que aquele homem que saia chorando naquele tempo. E a Bíblia diz que ele que saia chorando naquele tempo. Tempos depois, ele voltava feliz e alegre, com os braços cheios, recolhendo o feixe de tudo aquilo que ele plantou. Porque quando Deus fazia brotar a chuva naquele lugar, cair a chuva naquele lugar. A região do Negueb era uma das regiões mais prósperas e produtivas de todo o Oriente. Como é o nosso Nordeste. Quem já esteve nas regiões áridas do Nordeste brasileiro. E nós tivemos esse privilégio de fazer essas visitas. E ver a irrigação lá do Rio São Francisco. No sertão de Pernambuco. E você simplesmente vê cachos de uvas desse tamanho. E você vê cachos maravilhosos de uva. Melão. Manga. E você olhar e ver frutas maravilhosas, deliciosas. E você vê uma maravilhosa, deliciosa-looking fruta. Numa região deserética. Em uma região deserente. Simplesmente porque teve água. Simplesmente porque teve água. A gente consegue entender um pouco do contexto desse salmo. E é por isso aqui que nós temos essa lição tão maravilhosa. E então, nós temos essa maravilha lenda. Onde um povo celebra essa vida. Mas quem ainda lembra de algumas coisas. Que precisam ser restauradas. Que precisam ser restauradas. É interessante que este salmo. Ele traz para nós lições de vida. Ele traz lições de semelhança para o nosso hoje. E é similar às coisas que nós passamos hoje. Porque quando eu fico olhando para este salmo. E eu olho para muitos de nós hoje. Eu vejo que muitas vidas também hoje são tristes. Infelizes, frustradas, angustiadas. Não são poucas as pessoas que no mundo de hoje e no tempo de hoje. Também perderam a capacidade de sonhar. Pessoas perderam a esperança. E sabe o que é mais triste? É que hoje nós temos pessoas desesperançadas dentro das igrejas. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas no Brasil nós estamos tendo um problema muito sério no ministério. Eu não sei se vocês estão sabendo. Mas no Brasil nós temos um problema sério no ministério. Nos últimos sete meses, cinco pastores se suicidaram. Se mataram. Nós estamos tendo um alto nível de suicídio entre pastores. Foram quatro homens e uma mulher. Ou seja, a desesperança tomando conta do coração das pessoas. A ponto delas tirarem suas próprias vidas. Sabe, isso não é apenas entre pastores. Nós temos visto isso acontecer no meio do seio da igreja. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que hoje olham para os seus problemas como sendo insolúveis. Pessoas que também muitas vezes se encontram como aquele povo estava no tempo da Babilônia. Tristes. E até mesmo escravizadas. Não como hoje, não como no tempo da Babilônia, escravizados por um rei, por um Nabucodonosor. Mas muitas vezes nós estamos escravizados pelo pecado. E por causa disso nós temos as nossas vidas destruídas. O pecado escravizados. O pecado tira a nossa liberdade. Às vezes ele não vai tirar a liberdade física. Mas o pecado acaba com a alegria da nossa alma. O pecado leva à morte. A palavra de Deus diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O pecado nos destrói. Nós temos hoje, infelizmente, muitas pessoas que vivem presas ao pecado. E às vezes dentro das igrejas. Arraigadas ao pecado. Presas. Elas estão ali realmente sucumbindo com o peso do pecado. E sabe o que me deixa triste, irmãos? É que nessa noite nós celebramos. A vitória sobre o pecado. Nós celebramos. A ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor. Nós estamos dizendo que podemos ser livres do pecado em Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais viver arrasados e tristes por causa do pecado. Porque o nosso Deus perdoa pecados. Sabe, queridos, eu gostaria de, nessa noite, dizer a cada um de quem aqui está. Que nós temos um Deus que quer e pode restaurar a nossa sorte. Nós temos um Deus que como fez no tempo de Nemias, quando foi feito esse salvo. Ele pode restaurar as nossas vidas e fazer tudo novo em nós. Quando nós lemos nesse texto, tivemos a sorte de Sião sendo restaurado. Quando nós lemos nesse texto, tivemos a sorte de Sião sendo restaurado. Aqui se refere a Jerusalém sendo reconstruída. Isso refere a Jerusalém sendo reconstruída. Nós então podemos saber que, da mesma forma, Deus pode restaurar tudo em nós. E nós sabemos que, na mesma forma, Deus pode restaurar tudo em nós. É interessante que, quando Nemias voltou para Jerusalém. É interessante que, quando Nemias voltou para Jerusalém, ele voltou com uma função, com uma missão. Ele voltou para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele voltou para reconstruir os muros de Jerusalém. E o interessante é que os muros de Jerusalém precisavam ser restaurados. Para que a cidade se sentisse segura. A Bíblia nos conta, no livro de Nemias, que a luta era grande. A Bíblia fala que, com uma mão, eles seguravam uma colher de pedreiro. E com a outra mão, eles seguravam uma espada. E com a outra mão, eles seguravam uma espada. A Bíblia fala que eles lutavam para reconstruir. Mas a Bíblia diz lá em Nemias, capítulo 12, versículo 27 e 43. Que havia alegria no meio do povo. Que havia regozijo no meio do povo. Por aquilo que Deus estava fazendo. Pela reconstrução que estava sendo feita. É interessante, meus queridos. Que Nemias não desistiu. De fazer aquela obra. E muitas pessoas tentaram fazer com que ele desistisse. E muitas pessoas tentaram fazer com que ele desistisse. Existe uma passagem muito importante na Bíblia. Se conta em Nemias, capítulo 6. Quando três homens chamam Nemias para conversar. Quando três homens chamaram Nemias para conversar. Mas, na verdade, eles queriam até tirar a vida de Nemias. Eles queriam atrapalhar o que Nemias estava fazendo. Eles queriam atrapalhar o que Nemias estava fazendo. E Nemias vira e fala assim. Mas, para que eu vou parar para conversar com vocês? E Nehemiah diz. Como posso parar para conversar com vocês? Essa grande obra vai cessar. Porque se eu parar para conversar com vocês. Porque se eu fizer, essa grande obra vai cessar. E ele falou, eu estou envolvido em uma grande obra. E essa grande obra era a restauração de um muro de Jerusalém. E essa grande obra era a restauração de um muro de Jerusalém. Amados, eu fico pensando. Beloved, eu me pergunto. Quantos de nós não temos muros caídos ao redor de nós? Quantos de nós precisamos ter muros restaurados? Para que a nossa sorte seja totalmente mudada? Quantos de nós não precisamos ver restaurados algumas coisas em nós que deixamos cair com o tempo? Que permitimos que entrassem filtrações e derrubassem aquilo que estava de pé? E essa é a oração que eles fazem. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Senhor, que os nossos muros sejam reconstruídos. Assim como o Senhor traz chuva sobre o Negev. Assim como o Senhor traz água ao meio que está cego. Nós precisamos ver sendo restaurado tudo aquilo que necessitamos. E eu fico pensando, que tipo de muro às vezes temos deixado cair? E eu fico pensando, que tipo de muro às vezes temos deixado cair? Às vezes pode ser um relacionamento familiar. Às vezes pode ser um relacionamento conjugal. Às vezes é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós deixamos e perdemos essas coisas com o passar do tempo. Às vezes o nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Às vezes o nosso relacionamento de irmãos em Cristo. São tantas coisas que nós podemos ver de rubá-las. Que às vezes precisam ser restauradas. Mas nós devemos lembrar de uma coisa. A Bíblia diz aqui que quem restaura é o Senhor. Eles fazem essa oração, restaura o Senhor a nossa sorte. A oração é pedida que Deus restaure. E a Bíblia fala logo no Salmo, logo no começo disso, quando o Senhor restaurou. É Deus quem restaura. É Deus quem faz. Não somos nós através dos nossos méritos e da nossa capacidade. Não somos nós através daquilo que somos capazes de fazer. Mas quando nós permitimos que Deus haja em nossas vidas. Quando nós abrimos o nosso coração como essas pessoas fizeram. Quando nós reconhecemos como esse salmista reconheceu. Que essa obra é do Senhor. Que é Ele quem faz. Que esse louvor tem que ser dado a Ele. Que essa graça precisa ser dada a Ele. E que a única coisa que nós vamos fazer é chorar de alegria e ficar como quem sonha. E a única coisa que nós podemos fazer é rejeitar e ser como aqueles que sonham. Porque o Senhor restaura a nossa sorte. Porque o Senhor restaura a nossa fortes. A Bíblia diz. Busca-me-eis e me achareis como me buscares de todo o vosso coração. E Ele fala que quando nós o buscamos, nós seremos achados e Ele será achado por nós. E Ele diz também que Ele mudará a nossa sorte. E Ele também diz que Ele mudará a nossa sorte. Amados, nós temos um Deus que pode mudar a nossa sorte. Nós temos um Deus que pode restaurar todas as coisas. O Senhor restaurou a sorte de Sião. A ponto de eles ficarem como quem sonha. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite. Que Deus pode e quer restaurar a sua vida. Não importa qual seja o muro que esteja caído e derrubado. Não importa qual seja a área da sua vida que esteja acabada e destruída. Ele pode restaurar todas as coisas. Simplesmente se nós deixarmos que Ele faça isso em nós. Simplesmente se nós nos rendermos a Ele. E falarmos, Senhor, eis-nos aqui. E dizer, Senhor, veja, eu estou aqui. Haja em mim. Faça em mim o que o Senhor quiser. Work in me that which you desire. Restore, ó Lord, my fortunes. A minha pergunta é. Até onde estamos dispostos a sermos restaurados pelo Senhor? Por que sermos restaurados pelo Senhor implica em mudanças? Porque nós temos que sermos restaurados pelo Senhor para mudar. Material, às vezes, tem que mudar. Sometimes the material needs to change. Quem já fez reforma aqui sabe como é. People who've done construction or re-bottling know how it is. Aqui, quando nós vamos fazer uma reforma em uma casa no exterior. Now we're going to do some re-bottling on the outside of the house. Você tem que tirar o side. You have to take the siding off. Aí você puxa aquilo, cai. Irmãos, olha, quando você puxa alguma coisa assim de cima do metal, cai lá um monte de coisa, que eu vou falar para você, que não cheira bem. And you're pulling things, gripping things off. And stuff falls down that doesn't smell that good. Às vezes você tem passarinho morto. Sometimes you have dead birds. Esquilo. Squirrels. E saem os morceguinhos também. And bats. E olha, dá uma trabalheira nele. And it's a horrible word. E aí quando você tira aquele papel que fica na parede, na madeira aí. And when you take the paper on the wall, the wood. Você encontra coisas agradáveis. You can find really wonderful things. Você encontra buracos. Holes. Outro dia eu estava ajudando uma pessoa a mexer no rufo da casa dele. And I was talking with the person the other day who was working on the roof. E quando ele foi tirar o rufo, tinha uma madeira que estava condecida. And there was a, he found a piece, when he was taking off the roof, there was a piece of rock wood. E ele teve que trocar tudo aquilo, ele teve o trabalho. And he had to change his work. Tudo aquilo que envolve restauração. So, when you're at a restoration. Da trabalho. It takes work. E às vezes nós não vamos querer participar disso. And sometimes you're not going to want to participate. Because generally we're going to have to get out of our comfort zone. We need to get out of our comfort. And that's why I ask, how far do you want to be restored? And how far are we going to say, Lord, here I am, restore me. Reconstrui relacionamentos. Re-build my relationships. Restore my family. Restore my family. Restore my family. Restore my marriage. Restore my relationship with a friend, with a person that I like. Or, or somebody that I don't like. It takes work. But I say that the Lord wants to and is able to do this. And, sometimes, it's all that we need to be, to see our dreams. Sabe o que eu percebo, amados? You know what I notice? Que hoje, And today, A maioria, E uma grande, Não vou dizer assim todos, Mas uma grande parte dos crentes. I'm not going to say everyone, But a lot of believers, I'm not sure if you notice this. Parece que nós não somos verdadeiramente felizes. Or as, Ah, My eyes. And they seem like they're not truly happy. Vocês notam isso? You notice this? Parece que nós sempre estamos caindo dando um peso, um infarto. It seems like we're always carrying some weight. Parece que nós sempre estamos lutando contra uma coisa assim que é tão maior do que a gente, Que a gente nunca vai vencer. That we're struggling with something that's so much bigger than we are that we'll never eat it. Hoje, No Brasil, É carnaval. Today, Brazil is carnaval. A gente critica muitas pessoas que estão no carnaval pela alegria passageira deles. We can criticize quite easily the people who are at carnaval for the fleeting happiness that they're going through. Mas é interessante que parece que eles, Pelo menos, Têm uma alegria passageira. But, You could also say that, Well, At least they've got fleeting happiness. Enquanto aqueles que estão servindo ao Senhor parece que estão sendo entestecidos e arrasados. When those who are serving the Lord seem like they're always sad and under a burden. Se sentem isso? Ou é sua impressão minha? Have you noticed that? Or is it just pain? Irmãos, Nós devemos ser o povo mais feliz da terra. We ought to be the happiest people on earth. Vocês perderam a chance de dar um amém, mas um amém bem alto. Amém! 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 Nós somos o povo mais felizato que existe. Feliz... 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 O que sonha? O que sonha? Não presos e não diminuídos pelo pecado. Nem aflitos contra as dificuldades. Porque Ele diz, Agindo eu, quem impedirá? Porque Ele diz, Agindo eu, quem impedirá? Nós podemos sair daqui, Como este povo do Salmo 126 estava. E a nossa boca se encheu de riso. E nós ficamos como quem sonha. E as nações ao redor diziam, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles olhavam rindo para aquele povo e falavam, Verdadeiramente, Grandes coisas o Senhor fez por nós. E nós olhamos a eles, Dizendo, Sim, verdadeiro, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso estamos ao rei. E é por isso que somos alegres. Sabe por que eu vejo essa tristeza? Você sabe por que eu vejo essa tristeza? É por que parece que Deus não tem feito nada por nós. Porque o problema não é Deus. Mas o problema não é Deus. Mas o problema não é Deus. Porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Porque Ele tem feito grandes coisas por nós. O problema está em nós, Permitir-nos e vermos e enxergarmos as grandes coisas que Ele tem feito por nós. O problema é que nós não percebemos as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Você quer ter sua sorte restaurada? Permita que o Senhor faça isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai Celestial, Heavenly Father, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa alcançar nos nossos corações esta noite, Ó Deus, se há pessoas aqui que se encontram frustradas angustiadas tristes com seus muros derrubados que o Senhor nessa noite restaure em nome de Jesus. Ó Deus, que haja nos nossos corações a voluntariedade a entrega ao Senhor de forma tal que o Senhor possa fazer te louvamos porque essa obra não é nossa é tua, Senhor e o que nós queremos é dizer, faça, Senhor com vontade, a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa noite orar juntamente com você que tem o que quer ver restaurado alguma coisa na sua vida eu não sei o que é nem preciso saber mas você sabe que precisa e quer ter alguma coisa restaurada na sua vida eu queria orar junto com você de pé se você quer isso se você quer voluntariar o seu coração Senhor se existe alguém se existe alguém que tem de pé em torno de salão se existe alguém que tem de pé em torno de salão restaura a nossa sorte como as torrentes do neguete traga vida onde nós não enxergamos traga gozo e alegria onde nós não vemos traga esperança onde nós não encontramos oh Deus que nós possamos ficar como quem sonha que essa igreja saia daqui nessa noite cheia de riso e alegria porque o Senhor é a nossa alegria que nós saiamos daqui e que as pessoas que vão conviver conosco durante essa semana possam dizer grandes coisas que o Senhor tem feito por essas pessoas por isso estão alegres oh Deus nós queremos experimentar isso no Senhor em nome de Jesus em Jesus amém amém pode sentar aqui amém que seja